Meus amigos de Grão e Poo Meus dois amigos queridos Você logo vai perceber Nosso mundo é tão divertido Sem problema eu encontrar Você vem me ajudar Com leitão, volote, guru E ó, dá uma patinha Com ele dá uma mãozinha Diversão de norte a sul Com o Tigrão e Opo Com o Tigrão e Opo